Há um ano, esse é o cenário aqui na rua Nossa Senhora do Ó, bairro de Igapó, na zona norte de Natal, cratera aberta. Segundo moradores, a situação é essa desde julho do ano passado. E aí eles tiveram que encontrar algumas soluções paliativas para isso. Muretas aqui, como dá para observar, foram montadas porque esse volume de água que agora está relativamente baixo, quando chega as chuvas, aumenta, transborda aqui e chega a invadir as residências. Esse é só um dos problemas relatados. Também tem proliferação de mosquitos, o mau cheiro causado por essa água que fica contida aqui. Essa faixa aqui de calçada, o espaço é mais largo. Só que outra reclamação também dos moradores aqui da rua Nossa Senhora do Ó, vou mostrar agora, quando atravessa para o outro lado. A faixa é muito mais curta. E eles relatam dificuldades de trazer compras, de sair, até realmente de se locomover. Tem pessoas idosas que moram aqui no local e que não deixaram ainda as suas residências porque não tem para onde ir. Tchau.